Fala galera, beleza? E o vídeo de hoje é sobre qual mini PC você deve comprar, na minha opinião, tá? Se você discordar da minha opinião, sem problema, mas aqui eu vou dar a minha opinião hoje de quem já teve os dois mini PCs, né? Aquele mini PC Core i9 que eu testei aqui pra vocês com o GTX 1650 e o mini PC Ryzen 5900HX, que é o que eu estou usando agora e qual dos dois compensa. Bom, vamos lá, vamos começar pelo preço, tá? A versão básica dos dois, sem SSD, sem memória RAM, sem nada, elas custam aí R$3.000,00 a versão com Ryzen, tá? E R$3.500,00 a versão com Core i9. Então, o Ryzen já começa tendo um ponto positivo aí de custar R$500,00 a menos, tá? E você pode pensar, mas ele não vem com a GTX 1650, realmente ele não vem. Porém, ele vem com o Ryzen 9, que é um processador muito mais forte do que o Core i9, de 8ª, 9ª geração, igual o que a gente testou aqui no canal. Então, em termos de desempenho bruto, você já tem o mini PC mais preparado nesse mini PC com o Ryzen 9. Então, você já consegue fazer edições de vídeo, edições, trabalhar no Photoshop e tudo, melhor do que aquele PC com o Core i9, mesmo pagando menos, tá? Então, você tem esse desempenho bruto a mais. O outro mini PC, né? Com o Core i9, ele vai te servir mais pra você jogar, porque ele já vai vir com a 1650 integrada nele. Porém, ele tem outras duas desvantagens em relação ao outro mini PC. Um deles é o fato dele só ter um slot M2, né? Ou seja, você pode colocar um SSD só M2 pra funcionar nele. O mini PC Ryzen 9 tem dois slots M2 e ainda tem o SATA, né? O outro também tem o SATA, mas no mini PC aqui, Ryzen 9, você tem a opção de colocar três SSDs, mesmo ele sendo menor, né? Então, essa é uma vantagem. E além de você poder colocar três SSDs nele, você pode utilizar uma dessas portas M2 pra usar um adaptador e colocar uma placa de vídeo. Aí é que entra o hack desse mini PC aí, que é o que faz ele ser tão diferenciado. Você já tem um processador topo de gama, brutal, que aguenta simplesmente qualquer jogo do mercado, né? Em gráficos máximos, em 4K e tudo mais. E aí você pode entrar com uma placa de vídeo externa, tá? Então, por isso é muito pequeno, você pode pôr ele atrás do monitor, debaixo de uma mesa, pregado na parede, onde você quiser. E depois você pode fazer um upgrade e botar uma placa de vídeo nele, velho. Isso é muito bizarro, porque você vai poder simplesmente jogar qualquer jogo do mercado com ele. Então, você pode comprar ele, que não é tão bom de jogo quanto o Core i9 de fábrica, mas que, apesar disso, já te quebra o galho. Você vai conseguir rodar jogos nele, tá? Mesmo que não seja da mesma forma que o Core i9, mas você já joga jogos. Qualquer jogo, praticamente, você consegue jogar nele. Alguns em resolução mais baixa, outros em resolução mais alta, mas você vai poder jogar. Enquanto isso, você pode ir juntando dinheiro e depois instalar uma placa de vídeo nele e jogar, cara, os melhores jogos com gráfico mais alto do jeito que você quiser. Porque ele dá conta com o Ryzen 9 5900HX, tá bom? Esse, sem dúvida nenhuma, é o ponto-chave que diferencia os dois mini PCs. Enquanto o Core i9 você tem a 1650, mas não pode instalar uma placa de vídeo. Nesse Ryzen 9 você não tem a 1650, mas você tem um vídeo integrado muito bom e depois você pode fazer esse upgrade se você quiser. Eu citei muito jogo, mas até pra trabalhar o PC Ryzen 9, ele mesmo na sua versão básica ali custando 500 reais mais barato do que o outro, eu tenho um desempenho que hoje tá melhor pra edição de vídeo do que o que eu tinha com o Core i9. Eu consigo um preview em 4K com resolução máxima, sem proxy, por causa do processador muito forte que tem hoje. O Core i9 é muito bom? É, é muito bom, mas ainda assim eu ainda tinha um desempenho inferior ao dele no preview aqui, editando vídeo no Adobe Premiere, por exemplo. Então é muito show mesmo o desempenho que esse mini PC Ryzen 9 entrega e ainda é mais barato. O kit economiza uma grana pra você poder guardar aí pra comprar uma placa de vídeo brutalzona mais pra frente. Então assim, no meu ponto de vista hoje, entre os dois mini PCs, eu acho melhor recomendar o Ryzen 9, né? Se você for trabalhar, se você só for trabalhar com ele, ele já é uma melhor opção por ter mais desempenho e ser mais barato. E se você for jogar, ele também é uma melhor opção, se você for um gamer mesmo de verdade, ele é uma melhor opção também porque te permite fazer o upgrade de placa de vídeo, coisa que o outro não permite. Então esse é o meu ponto de vista entre os dois mini PCs hoje, tá bom? Então, independente de qual dos dois que você for comprar, você vai ficar satisfeito com os dois. A verdade seja dita é isso. E são ótimos mini PCs. Eu não pretendo de forma nenhuma voltar a ter um notebook, porque hoje eu não preciso, né? Notebook pra mim, eu acho que é mais pra quem trabalha mesmo fora de casa o tempo inteiro. Eu trabalho em casa, então não sinto necessidade nenhuma de um notebook hoje. Mas no caso de ter um desktop grande ou um mini PC hoje, eu sem dúvida nenhuma vou no mini PC. No máximo ali, eu coloco o mini PC debaixo da mesa e a placa de vídeo, que vai ser umas duas vezes maior do que ele, em cima da mesa, aí deixa a placona de vídeo bonitona ali em cima da mesa só, fazendo aquele tchan na imagem, tá? Mas é isso, cara. Recomendo demais qualquer um dos dois mini PCs, mas eu acho o Ryzen 9 uma melhor opção. Se você quiser comprar qualquer um dos dois mini PCs, link eu vou deixar na descrição, você ajuda muito o canal comprando. Mas essa é a minha experiência já tendo usado os dois mini PCs, sem dúvida nenhuma eu fico no Ryzen 9, tá bom? Compartilha com seus amigos, com quem também está pensando em investir numa máquina, porque no Brasil você não compra nada com o desempenho desses mini PCs custando o mesmo valor, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.